Salve, curtinhos e curtinhos da família Céu, tudo bom com vocês? Tá tudo tranquilo consigo? Sim! Então já vai deixando seu like, porque ó, na moral, tem muita gente esquecendo de deixar like. Pois é. A única coisa que a gente pede pra vocês é deixar like, galera, por favor, fortaleça aí. Que deixa a gente assim, ó... Feliz. Dessa oportunidade, você tem que fazer o quê? Se inscrever, né? Sim, é claro. Por quê? Pra receber nossos vídeos. E o sininho, redes sociais estão todas na descrição. O Instagram, segue no Instagram também que a gente tá quase batendo 2 mil seguidores lá. Uau! Segue lá, galera, segue lá que a gente tem postado foto, tem feito Insta Stories. Stories, é isso? Isso! Ah, aprendi! E compartilha com seus amigos, vai no Facebook, vai no WhatsApp. Fala, ah, assiste esses gordinhos lá dos Estados Unidos, eles são tão fofinhos. Agora a gente vai fazer daqui a pouco um mousse, que a gente vai na casa das nossas amigas, nos divertimos juntos lá, jogamos um jogo, alguma coisa. Jantar, vamos jogar. Jantar juntos, que elas vão fazer uma comida tradicional da onde? Da Índia. Eu não sei o que que é, mas a gente vai comer, né? E provar e vocês vão ver lá tudo. Demorou? É um nome interessante e eu esqueci do nome, mas... E Jantar é uma fita de reforçamento. E Jantar é um nome de Jantar. É um nome de Jantar. É um nome de Jantar. É um nome de Jantar, não é? Você que é marido aí e não ajuda sua esposa, cara, só lamento pra você. Você tem que ajudar, cara. Porque aí, quando você não ajuda, você pede beijinhos, você acaba dormindo no sofá. Não só isso, vamos esquecer esse negócio de... Ai, só o homem trabalha fora e a mulher só dentro de casa. Isso aí, ó, não existe. É, isso já foi há 100 anos. Tá, e a gordinha vai começar a fazer aqui o mousse, que a gente vai levar ela pra lá. Acho que elas nem sabem o que a gente vai fazer, né? Não, elas não sabem. Uma surpresinha pra elas. Só que a Abby falou que vai fazer o mousse com grão de bico. Não, 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 não. Não, não, não. Pera aí, gente. Quando você vê uma lata dessa, ela falou, ó, vou fazer com grão de bico. Você pensa logo o quê? Eu sei, parece esquisito. Mas assim, eu não vou usar o próprio grão de bico. Vou usar o líquido que vem na lata junto com o grão de bico. Eu vou pegar esse líquido, vou pôr aqui, nessa bacia de vidro. Aí, eu pego uma maquininha e eu vou bater o líquido, até que fique como um merengue. Hum. E depois, eu vou pôr chocolate, que eu vou derreter aqui no fogão. Vou pôr o chocolate, que vai estar como líquido. Você vai fazer esse chocolate como? Com o quê? Não, eu tenho o chocolate aqui. Ah, tá diferente, né? É igual o nosso chocolate, que põe leite condensado, essas coisas. Não, não vou fazer isso. Essa receita só necessita dois ingredientes. Isso e o grão de bico, o líquido, né? Sim, exato. Aonde você aprendeu essa receita? Na internet. Aí, minha amiga fez essa receita. Ela fez a receita. Ela falou que o mousse ficou delicioso. Ela me mandou fotos e vídeos. A textura ficou perfeita. Beleza, beleza. Você já fez alguma vez? Não. Eu tô vendo que eu vou comer chocolate com grão de bico hoje, velho. Só uma pausa aqui, no time-lapse. São duas latas, né? Sim. Eu resolvi usar o líquido de duas latas, porque quando eu coloquei o líquido de apenas uma lata, eu vi que era muito pouco. E eu não achei que ia dar um mousse de verdade. Pausa no time-lapse de novo. Pode ser qualquer chocolate ou tem que ser esse chocolate? Pode ser qualquer chocolate que sirva para cozinhar, para fazer sobremesas. Depende do seu gosto. Como tá ficando? Lindo! Ah, uma corzinha para... Depois fica mais escuro, né? Você falou. Fica e também a textura vai ficar mais sólida depois, né? Agora é a geladeira, né? Exato! Todos os anjos de todos os doces, faça esse mousse ficar gostoso. Para não decepcionarmos as nossas amigas. Cara, é a primeira vez. Vamos ver se isso aí vai ficar bom, né? É, vamos ver. Toma, né? Por quantas horas? Não é por três, né? Pelo menos três horas. Sendo que eu fiz um pouquinho a mais do que falava para fazer na receita, eu acho que vai demorar um pouco mais. Talvez quatro horas. E aí, galera. Ficou assim o office, tá vendo? Ficou ótimo! Bem mais arrumadinho. Eu falei para vocês, quando a gente viesse aqui, eu ia pedir para elas para a gente mostrar como ficou, né? Ficou lindo! E uma coisa que a gente tem muita coisa em comum aqui, sabe? Eu amo isso. Você nem gosta. Eu amo o Lord of the Rings, o que eu digo para as pessoas. Ah, e o banheiro também ficou show, né? Ah, sim. Vamos mostrar o banheiro rapidinho? Só para ver como ficou sem as caixas. Olha só, galera, como ficou o banheiro. Estava cheio de caixa aqui, lembra? Ficou bem bonitinho. É que elas tinham muitas coisas, galera, da outra casa antiga delas. Então, fica cheio assim mesmo, tá? E ainda tem essas caixas aqui que elas vão se desfazer ainda em breve. Tem muita coisa ali dentro para elas organizarem. Então é isso. Agora a gente vai esperar que a gente vai comer juntos. Vamos jogar joguinhos juntos e nos divertir nessa sexta-feira. Tem alguém bem feliz aqui que ganhou um presente. Galera, isso aqui é um tapete de oração. Que nós, muçulmanos, usamos para orar cinco vezes ao dia. Se liga na cor. Rosa, azul e roxo. Será que eu gosto? Olha a minha blusa. E elas compraram esse joguito aqui, ó. O PES de Xbox. Eu entendi por que ela comprou o PES de Xbox, porque ela está me desafiando. Porque ela tem um Xbox, eu não tenho. Mas a gente vai jogar aqui depois, então. Saquinhos. Elas deram desses saquinhos para a gente, olha que legal. Cadê o teu? Ah, roxo também, né? Roxo, purple, of course. Obrigada, obrigada. E uma das nossas amigas está fazendo a comida. Aqui. O que é o nome da comida? Chiquem, chiquem, maçã lá. É uma comida indiana, gente. Aqui está o franguinho, olha aí. O cheirinho está bom. O cheirinho está bom. Está muito bom. O cheirinho. Hum. É, eu acho que hoje não vai rolar nada de jogo de tabuleiro. Vai rolar um PES aqui no Xbox. Daniel disse que o jogo foi cancelado, o Gia e ele estão jogando. Aqui, ó. Eu gosto dos dois, gente. FIFA ou PES, eu gosto. Gosto mais do FIFA, mas o PES também eu gosto. Tenho jogado bastante em casa, né? Uhum. Hum. Galera, olha como está ficando os pratinhos. Eita, arrozinho, franguinho. O cheirinho está bom, hein? Galerinha, estamos já aqui na mesita. E é a primeira vez que eu venho aqui todo mundo desjou. Isso aqui é um pão com alho, é isso? Sim. É um pão árabe, né? Não, indiano. Indiano. Ele é diferente do árabe. A gente já comeu o pão árabe, né? Uma vez. Prova aí, gordinha. Vamos ver. O que você acha? Primeiro pão. First of the bread. E está quentinho também. Fezinho. Tipo, o que ela não gosta, né, gente? Bom, eu vou provar também. Só um minuto. Pãozinho, ó. Hum. Eu gosto muito de pão com alho. Hum. Eu falei pra elas que eu gosto muito de qualquer pão que seja com alho. E agora, vou provar isso aqui. Wow. Gente. Muito bom. É ok ou não é tão bom? É muito bom. Mas a nossa amiga está pondo pimenta até... Você gosta? Você gosta de pimenta? É muito bom. É muito bom. Vamos, né, gordinha? Galera, minha boca está tardando um pouquinho, mas foi muito bom. Muito bom. Congratulado. Obrigada. Só que tem alguém que não acabou ainda aqui, né? Estou sentindo sentir todos os sabores porque é muito gostoso. Então vai porque tem mousse ali. Ela falou que não está com fome. Ela falou que não está com fome. Mas tenta um pouquinho. Tenta um pouquinho. Ok, tenta. Mesmo sem dia? Sim, tenta. Tastes como um misto de cake mix. Realmente? Sim. Deixa eu ver. Ela está certa. Tem gosto de mix de bolo. Vamos ver se o marido gosta, né? Sim. Parece que está com um pedaço de chocolate. É ruim? É bom. Tem mais não? Eu nunca imaginei na minha vida que um líquido de grão de bico faria um bom doce. Está jogando o que aqui? O que, o que, o que? Uno, uno, uno. Uno, dois, três, quatro, cinco, seis. Siete, oito, nove, dez. Nossa amiga Zandra é a líder. Sim, ela está em frente. Ela está em frente. Ela está em frente. E você está o quê? E você está o quê? Estamos lá na vala. Sem ponto nenhum. É, pois é. É, estamos mal. Está na hora de começar a ganhar alguma coisa. É mais difícil, cara, jogar com quatro. Óbvio. E mais divertido. Bem mais. Vai virar isso aí? Óbvio. Vamos ganhar. Então, gente, eu ganhei. Fui vencedor. Parabéns, amor. Só que não. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Estava todo mundo na frente. Ela estava com zero. Em duas partidas, ela virou o jogo, gente. E ganhei. Com trezentos e quarenta e nove pontos, gente. Eu estou muito frio de mim. Você nunca conhecia o grupo de pessoas. Ainda estamos aqui meia-noite já, né? Faltam vinte minutos para meia-noite. Olha o que a nossa amiga-dia jogou. Foi Brasil e Escócia. Quem é o ganho? A Escócia sempre vence. Ela falou que a Escócia sempre vence. Só não esta vez. É, ela falou que o primeiro foi cedo a zero, o segundo foi três a zero. Então a Escócia está melhorando. Chega na mão, Gordinha. Sim. Que dia incrível, galera. Que dia divertido, cara. Estou morrendo de sono. Está cansadinha, né, bebê? Sim, mas a noite foi maravilhosa. Mas aí, Gordinha. Qual que é a hashtag para quem assistiu o vídeo até aqui? Deixar nos comentários. Hashtag comida indiana. Que comida maravilhosa foi, hein? Foi mesmo. Nossa amiga-dia, ó. Cabulhosa, hein? Show de bola. Comenta aí nos comentários, demorou? E claro, né? Não se esqueçam de deixar aquele... Like. Que é muito importante para o crescimento do canal. Se estão apoiando demais, é muito, muito importante você deixar o like aí, demorou? E também compartilhe com todos os seus amigos nas redes sociais. Ou no WhatsApp, onde for. E também está aparecendo aí, né? O logozinho do canal para você se inscrever. Dá essa chance para a gente. Que a gente está aqui produzindo a todo vapor para vocês. E os dois últimos vídeos que também estão muito interessantíssimos. Não é mesmo? Sim. Hora de dizer tchau, né? Sim. É, a gente está com sono. Até a próxima. Tamo junto. Minha estirada. E... Tchau!